Fala galera, beleza amigo? Voltando com o vídeo rápido para vocês. Galera, eu estou com essa mochila aqui recém-comprada, tá gente? Tem 20 dias que eu usei essa mochila aqui e para minha surpresa já estragou aqui o Jeep aqui, tá gente? Certo? E eu identifiquei aqui que isso aqui tá ruim, tá gente? Então o que eu vou fazer aqui, ó já soltou por inteiro, tá? Eu arranquei isso aqui, ó, de outra mochila que eu tinha aqui, tá? Certo? E vou tá arrancando isso aqui e vou tá colocando isso aqui, para a gente tá resolvendo aqui esse problema, tá gente? Beleza? Então, antes de você jogar no lixo aí sua mochila, você troca aí galera. Geralmente, às vezes, esse mesmo aqui ele funciona. No meu caso aqui, esse aqui tá ruim, tá? Então, vou arrancar ele, ó, vou vir pra cá. Vou soltar aqui, ó. Aqui vai ter uma linha de ruim pro xilete. Pronto, eu soltei aqui. Ok. Agora eu vou pegar... Aqui galera, vamos colocar agora aqui o novo, tá? Que é isso aqui, ó. Tá? Aqui ó, já arranquei o velho, né? Então essa parte aqui, ó, ele vai encaixar aqui, tá gente? É dessa forma aqui. Eu vou encaixar aqui. Não é assim, tá? É essa parte aqui, que vai encaixar aqui. Então vamos lá. Começar por esse aqui. Vamos ter que encaixar aqui, né? Aqui um lado já foi, tá? Agora eu vou pro outro lado, tá? Lembrando, tem que encaixar, galera, igual pra que... Esse lado aqui é mais chato, tá tudo pra dentro aqui a parada. Então agora, eu vou encaixar esse outro lado. Achei aqui os dois, tá? Certinho. Vamos vir aqui, ó. Agora, galera, você vai pegar o alicate e vai dar uma apertadazinha aqui, ó. Do lado, tá? Aqui. E aqui. Ó. Você percebe que já tá fechando. Tá? Fechando. Abrindo. Como eu falei pra vocês, ó. Vai vir com a... Com a sua linha, né? No caso aqui, no meu caso aqui é preta, né? Da mesma cor da... Da mochila. E você vai fazer isso aí, ó. Fechou. Abriu. Abriu. E agora sim, galera. Esse aqui é de qualidade, tá? O que tava nele, que vem nele, que é esse mesmo aqui, ó. Ele tava... É... Ficando muito frágil, quebrando a tua, tá? Agora, se eu coloquei aqui um bom... Você pode ver agora. Fechou de boa. E... Abre de boa também, né, galera. Travou aqui. Olha, ó. Beleza? Então, fácil e simples você mesmo aí trocar, galera. Não tem segredo nenhum, galera. Você vai soltar aqui a linha que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui. Que é o caso aqui, ó. Pra que você consiga, é... Ultrapassar aqui o novo, tá, ó. Certo, ó. É claro que agora eu vou novamente aqui costurar aqui. E finalizar. Beleza? Então, galera. Finalizado aqui. Já... Deu uma... Costurada aqui. Uma gambiarra que fiz aqui embaixo. Mas, enfim. O foco do vídeo é... Isso aqui, ó. Isso aqui é o velho. Tá? Ele tava sem força aqui, ó. Mesmo que eu apertasse com o alicate aqui. Vamos apertar aqui agora. Ele... Ele... Subia. Depois de abrir e fechar ele. Aí, pão. Saia, tá, gente? Então, eu coloquei isso aqui, ó. Como você pode ver aqui, ó. Ó. Fechando direitinho, tá? E é isso aí. Certo? Então, antes de você jogar no lixo. É... Sua mochila, você... Se você tiver... Você pode tirar de outra bolsa, gente. Conforme eu tirei aqui, ó. Essa aqui é da... Uma mochila da Capra, que eu não usava mais. E agora sim. Vou voltar a usar essa mochilinha aqui. Que é só pra carregar... As paradas da bicicleta mesmo. Algumas... Ferramentas que eu uso. Quando eu vou fazer... Uma pedalada. Beleza? Se gostou do vídeo, compartilhe. Um abraço pra vocês. E... Fui. Tchau. Tchau.